Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Cigano Igor O nosso tema de hoje é vai te chamar para conversar e resolver essa situação de uma vez por todas Vou revelar para você quem é essa pessoa que vai te chamar para conversar Para que vocês possam resolver essa situação de uma vez por todas Quero lembrar vocês que a energia da mesa hoje é a energia da manhã santa Então coloque 3x o número 7, a palavra ativar Ative a energia da manhã santa a sua vida E quero lembrar vocês da super promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o mais conhecido do YouTube 2198-655-6776 É o único canal que te responde no mesmo dia De 9h às 17h, tá bom? Pessoal, quero lembrar vocês da minha promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta é essa por gravação de áudio Gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalho espiritual Muitas pessoas já fizeram nossos trabalhos e já tiveram seus objetivos E outra coisa que eu vou falar também para vocês Que todos os oráculos são preparados antes do vídeo começar Por isso que eu não fico horas embaralhando aqui Até porque quando a espiritualidade quer falar, ela fala, tá bom? Meu site é o ciganoigor.com.br Dicas de banho Orações Simpatias Corre lá que é de graça e vale a pena, tá? Tem banhos maravilhosos Simpatias maravilhosas Testadas e aprovadas também Opção número 1 é o cristal vermelho Opção número 2 é o cristal verde Faça a sua escolha Mentaliza A sua situação E vamos dar início Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento com essa pessoa E depois eu vou ler para novo amor, tá pessoal? Então preste atenção Você que quer um novo amor Fica aí também no vídeo Vamos dar início para você que escolheu o cristal vermelho Coloque 3 vezes o número 7 A palavra ativar Ative a energia da mãe E ensana a sua vida Uma pessoa vai te chamar para conversar e resolver a situação de vocês de uma vez por todas É, chegou o grande dia Chegou o momento da conversa entre vocês, hein? Vamos ver quem é essa pessoa Gente, tá calor no Rio de Janeiro, vocês não tem ideia Bom, vamos lá para você que escolheu aqui o cristalzinho da cor vermelha E já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada Já morou junto, já foi noiva ou noivo Começamos aqui com o rei de copas, tá pessoal? O rei de copas fala que essa pessoa que vai te chamar para conversar Para resolver uma coisa É uma pessoa que quer curar o trauma que vocês tiveram Você estava no relacionamento com essa pessoa Essa pessoa fez alguma coisa Que abalou o seu emocional E essa pessoa hoje vibra uma energia De sentar para conversar Para resolver essa questão Que fez com que você se separasse, brigasse E hoje essa pessoa sente capacidade De resolver essa situação com você É um ser humano que conhece hoje o seu limite Sabe que passou do limite, tá? Sabe que errou com você E por isso quer conversar com você Para trazer esclarecimento Essa pessoa é uma pessoa que ainda tem muita paixão por você Tem muito desejo E imagina ainda uma vida ao seu lado Independente do status que ele ou ela possa estar nesse momento Essa pessoa vê em você Uma energia forte ainda De relacionamento, tá? Essa pessoa não te esqueceu Só que, logicamente, vocês tiveram uma briga E essa briga, para algumas pessoas Foi por causa de ciúmes Aí levou a briga, o afastamento, a confusão Para outras pessoas foi fofoca De terceiras pessoas Terceiras pessoas essas Podem ser familiares, amigos ou amigas Sei que o relacionamento de vocês Foi atrapalhado por interferência aleatória De outras pessoas, tá? Então essa pessoa hoje Ao se afastar de você Essa pessoa passou a entender que Vocês não estão juntos Porque vocês abriram brecha Para outras pessoas se meterem No relacionamento de vocês Então essa pessoa hoje Longe de você Sabe o porquê que teve essas interferências Entendeu? E essa pessoa se acha culpado ou culpada Por ter permitido que chegasse a tal coisa Entendeu? Então essa pessoa hoje está mais sábia É uma pessoa que está mais inteligente E também está mais propício A ouvir, né? Essa pessoa escutou alguém E essa pessoa Recebeu conselhos de alguém Que fizeram esse ser humano Abrir a mente Então essa pessoa hoje sabe Que se tiver a oportunidade De conversar com você Vocês podem sim Ter uma reconciliação 10 de ouro Fala de concretização E uma nova chance no amor Chance de noivado De casamento Chance para quem morava junto Não importa Haverá uma chance entre vocês Para trazer estabilidade Ou seja Para quem quiser uma reconciliação Não é coisa da sua cabeça Existe grande possibilidade De vocês ainda terem uma reconciliação Por quê? Porque essa pessoa vai querer Uma nova chance com você Uma oportunidade real com você ainda É um ser humano Que depois Que vocês se afastaram Não teve muito sucesso Na vida amorosa Uma pessoa que Não está feliz no anjo de você E vibra uma energia forte Em relação a isso A rainha de copas aqui Fala pra gente Que essa pessoa hoje É um ser humano Que se sente Mais apaixonado Ou mais apaixonado Sente mais amor por você E o sentimento Que esse ser humano tem É um sentimento Que ele ou ela Gostaria de compartilhar Com você Novamente Por que novamente? Porque pra muitos Essa pessoa Sempre gostou de você Só que não falava Né gente? Tem muita gente aqui Que essa pessoa Não abria o jogo Não falava de sentimentos Hoje esse ser humano Se arrepende De não ter dito Tudo que queria Falar com você Quando teve oportunidade Mas acredita ainda Que possa dar tempo Ainda de ter Você de novo E falar com você Tudo que sente Essa pessoa Gostaria muito De ser o seu amor Novamente É um ser humano Que Fala pra você Está mais equilibrado Ou mais equilibrada E vem Na sua direção Como objetivo Reconstruir a história De vocês Essa pessoa É um ser humano Que Estava um pouco Parada Ou parado Né? Essa pessoa Que Está com mais Cautela Está Vai se mover Com mais segurança Tá gente? Por que? Porque está Cansado De ficar longe De você Ou cansada De ficar longe De você Por isso Que essa pessoa Aqui Pra muitos De vocês Está demorando Tomar uma atitude Porque essa pessoa Está pensando Resolvendo as questões Pra poder ser Somente Seu Ou sua Tá? Então o ser humano Que está agindo devagar Vai se mover Com segurança Por que? Vai tomar uma decisão Uma vez só Pra resolver A questão de vocês Pra muitos de vocês Essa pessoa aqui Estava quietinha Ou quietinha Não fazia nada Só que vai sair Dessa zona de conforto E vai te procurar Sim Vai ter procura Aqui também Essa pessoa Vai te chamar Pra conversar Essa pessoa Que vai se comunicar Com você No intuito De resolver Essa questão Que está Impossibilitando Vocês De estarem juntos Amanhã Sâmara Te diziam o seguinte Rei de espadas Rainha de espadas Aliás A rainha de espadas Fala Que essa pessoa Quer um sentido Novo Na vida dele Ou na vida dela E o sentido Novo É vir até você Mas vir De uma forma Diferente Resgatar A história De vocês De uma forma Diferente Vocês estão Muito conectados Um ao outro Tá gente O pensamento De vocês É uma ligação Muito forte Vocês Como posso dizer Vocês sentem A energia Um do outro E a verdade Está vindo A luz A clareza Está vindo Essa pessoa Vai vir até você Com verdade Vai falar Pra você Coisas verdadeiras Vai conversar Com você De uma forma Franca De uma forma Real Essa pessoa Quer resolver Essa situação Porque tem Amor Por você E esse ser humano Acredita que Depois dessa conversa Vocês possam Voltar A ser um casal Novamente O dois de copas Fala de uma Reconciliação De um amor Verdadeiro E de uma amizade Que vai virar Amor novamente Essa pessoa Vai trabalhar Duro Pra retomar A relação Com você E essa pessoa Acredita muito Que vocês Possam Ainda ser Um grande Casal Muito legal Se você gostou Coloque três vezes Número sete A palavra Ativar Ative a energia Amanhã Amanhã Sã Na sua vida Pra você Que quer um novo amor Estar conhecendo Alguém Ou já conhece Essa pessoa Tô sem respirar Acredita Bom Pra você Que conhece Alguém Estar conhecendo Alguém Essa pessoa Vai te chamar Pra conversar E resolver A situação De vocês É um ser humano Que está gostando De te conhecer Ou um ser humano Que você conhece Que vai se permitir Se envolver Com você Por quê? Porque essa pessoa Te acha uma pessoa Muito boa Acha que você Tem um coração bom E acredita muito Na felicidade De vocês Essa pessoa aqui Vai resolver Qualquer tipo De problema Que possa afastar Ele ou ela De você Essa pessoa Aqui decidiu E está decidindo A seguir A vida Com você E está começando De uma forma Muito honesta Essa pessoa Vai se comunicar Essa pessoa Vai te procurar Essa pessoa Te vigia Tem ciúmes De você E não vai ficar Nessa paradez Essa pessoa Está disposta Ou disposta A ter esse relacionamento Com você E veja Que é um relacionamento Que vai trazer Concretização E estabilidade Para muitos de vocês Essa pessoa É seu novo amor Essa pessoa Que você está conhecendo Está olhando Está paquerando Essa pessoa Que você já conhece Tem tudo Para que essa pessoa Seja seu novo amor É um ser humano Bom É uma pessoa boa E veja Essa pessoa Dando um passo Na sua direção Essa pessoa Chega Demonstrando sentimentos Chega Se dedicando A você Te dando atenção Chega Realmente Para curar Os traumas Que você teve Na sua vida amorosa Essa pessoa É uma pessoa Que vê em você Uma total possibilidade De vocês formarem Um casal Você tem as qualidades Que essa pessoa gosta Tá E esse mesmo ser humano Vai te falar isso É uma pessoa Que age devagar Analisa Essa pessoa Fica te analisando Essa pessoa Fica vendo O seu jeito de ser E isso tem agradado Muito essa pessoa E por isso Essa pessoa agora Vai se mover Porque já está Mais segura Mais segura do que quer E vê em você Uma grande possibilidade De vocês terem Virarem um casal Essa pessoa Vai se dedicar A você É um ser humano Que vai demonstrar Para você Que vocês Podem sim Dar certo Contanto que não Haja mentira Contanto que vocês Sejam sempre honestos Um com o outro Essa pessoa Pensa muito em você Pensa em deixar Fluir as coisas Entre vocês E o dois de copas Fala De um possível Noivado Casamento Namoro Uma amizade Colorida Seja lá o tipo De relacionamento Que você quer Com essa pessoa A espiritualidade Através da Mãe Ansan Fala que agora Não vai demorar Agora as coisas Vão fluir Com mais rapidez Tá A Mãe Ansan Fala Que você vai ter Essa pessoa Tá E é uma pessoa Boa para você Investir A tendência É que as coisas Fluam de uma maneira Boa E esse ser humano Hoje Vai ter impulsos Amorosos Que vão fazer Com que vocês Fiquem juntos Com rapidez Epa Salve Mãe Ansan Rapaz Vou revelar aqui As possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando que Se as letras Não combinarem Com você Não quer dizer Que não seja Para você A tiragem É apenas Uma leitura Para muitas pessoas Primeira letra Do nome Sobrenome Eu dou o apelido Desse ser humano Que vai te chamar Para conversar E resolver A situação De vocês Primeira letrinha Letra B Pessoal Segunda letra Temos a letra G Terceira letra Uma letra X Quarta letra Temos uma letra I Sexta letra Temos a letra T Quinta letra Letra T Aliás E a sexta E a última letra Temos uma letra F Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que vai te chamar Para começar E resolver A situação De vocês Eu sou Cigano Igor Estou aqui Para trazer Para você Luz Paz Espiritualidade E o recado Para você Se você gostou Dessa tiragem Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ativa a energia Da mãe E ensana Sua vida Deixa eu beber água Vamos agora Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu O cristalzinho Da cor verde Mas antes Participe Das minhas promoções Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia Tá bom De nove horas Dezessete horas Resposta Por gravação De áudio Gravação De vídeo E as promoções Também das consultas Completas Tá gente Trinta minutos Via videochamada E trinta minutos Via ligação De áudio Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Meu site Ocigãoigor.com.br Tá na descrição Do vídeo Lá tem Dicas de banho Orações E simpatias Pra você Que escolheu O cristalzinho Da cor verde E já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noivo Noiva Adapte a sua realidade Depois eu vou ler Pra novo amor Tá Bom Começamos aqui Com o rei De ouros Pra você Que já teve Relacionamento Com essa pessoa Essa pessoa Que vai te chamar Pra conversar Pra resolver A situação De vocês É uma pessoa Que quer ter Uma harmonia Com você Esse ser humano Quer uma harmonia Familiar O que seria isso? Essa pessoa Quer se acertar Com você Quer colocar Os panos No lugares Novamente Essa pessoa Quer entrar Em paz Com você Por quê? Entra Em paz Essa pessoa Acredita Que vai ter Bons resultados E que vocês Existe Existe muito Existe muita vontade De estar junto Existe amor Esse ser humano Aqui Está com confiança Que se movimentar Se ele ou ela Se movimentar Vai conseguir Acabar Com a discórdia Com a discórdia De vocês E acredita Que agora A situação De vocês Possa se resolver Por quê? Porque essa pessoa Acredita muito Em uma transformação Uma realização Pessoal Esse ser humano Acredita Que se te chamar Para conversar Vai conseguir Ter algum tipo De resultado bom Por quê? Essa pessoa Tem sentimentos Gosta de você Sabe que errou Está disposto Ou disposta A mostrar Para você Que está diferente Acredita muito Em estabilidade E a superação Dos problemas Esse ser humano Quer retomar A relação Com você Quer trazer Alegria E abundância Para a sua vida Esse ser humano Vai levar A sua opinião Em conta Por quê? É um ser humano Que quando tinha Oportunidade Não te ouvia Não te correspondia Era um ser humano Que se achava muito Estava sempre Por cima Da situação Agora essa pessoa Mudou Vê as coisas De uma outra forma E por isso Acredita Que se você Estiver Com ele Ou com ela Conversando Você vai notar A diferença E essa pessoa Vê uma grande Oportunidade De crescimento Entre vocês Está planejando Bastante Antes de agir Ou seja Essa pessoa Pretende agir Com você Em relação A você Já vai Agir Só está Pensando Para ver Qual é o melhor Momento É um ser humano Que hoje Vê em você Uma grande Oportunidade De recuperar Uma estrutura No amor E essa pessoa Não vai medir Esforço Para poder Estar Com você Tá gente Esse ser humano Aqui hoje Vê em você Uma grande Oportunidade Para vocês Entrarem Num período Melhor Essa pessoa Vai se mover Com segurança Essa pessoa Vai buscar Realmente Demonstrar Para você Que teve mudanças Que está Evoluído Ou evoluída Essa pessoa Hoje É uma pessoa Que tem mais Sabedoria Por estar Com mais Sabedoria Sabe Que é a melhor Opção Para ele Para poder Ter você De volta É conversar Com você Ser sincero E mostrar Para você Que é uma nova Pessoa Essa pessoa Vai te procurar Nos próximos dias Para a maioria Das pessoas Esse ser humano Te procura Trazendo Uma estabilidade Um reviravolta É uma pessoa Que está Com mais Clareza mental E está Com mais Sentimentos E vai Demonstrar Isso Para você A ponto De te deixar Realmente Muito feliz Porque Essa pessoa Vai se comunicar E vai falar Coisas Que não falava Quando teve Oportunidade De falar Quando estava Com você Então É um ser humano Que hoje Vai Realmente Gente É Se aventurar A te Reconquistar Essa pessoa Que hoje Botou como Objetivo Se dedicar A conquistar Você Essa pessoa É um ser humano Que Vem sonhando Com você E pretende Ser fiel E se dedicar A você Ou ser fiel E vir Até você E demonstrar Uma dedicação Essa pessoa Essa pessoa Essa pessoa Se arrepende Muito Por alguma Coisa Que te fez Estava Calado Calada Não dava Sinal de Vida Mas agora Essa pessoa Vai sim Se comunicar E essa Comunicação Vai trazer Para você Abundância Prosperidade Vai trazer Um crescimento Para vocês E essa Pessoa Te vê Como uma Pessoa Muito Especial Essa Pessoa Tem um Encanto Por você Essa Pessoa Ainda Sente Amor Por você E vai Demonstrar Isso Nos próximos Dias Muitos De vocês Que estão Vendo Esse Vídeo Vão Até Tomar Um Susto Da Forma Que Essa Pessoa Vai Se Posicionar E Demonstrar Sentimentos Nem Vai Parecer A Pessoa Que Você Conheceu Tá Ou Que Você Conhecia Porque Ser Humano Vai Simplesmente Demonstrar Amor É O Ser Humano Que Quando Se Afastou Amor Tá Gente Se Afastou Porque Estava Com Cabeça Quente Agiu Sem Pensar Foi Na Onda Dos Outros E Hoje Se Arrepende Demais Mas Nenhum Só Momento Deixou O Passado Pra Trás Sempre Sempre Ficou Pensando Em Você E Agora Acredita Que É Hora De Voltar Pra Tentar Te Reconquistar Tentar Por Que Tentar Que Vai Depender Da Buscar Felicidade Ao Seu Lado E Vai Agir Pra Fazer Isso Se Você Gostou Coloque Três Vez Número Sete A palavra Ativar Ativa a Energia Da Manhã Sã Na Sua Vida Pra Você Que Quer Novo Amor Está Conhecendo Alguém Ou Já Conhece Ou Fica Paquerando Alguém O Rei De Ouros É Muito Claro Fala Pra Gente De Uma Conquista Que Você Vai Ter Ou Você Vai Ser Conquistado Ou A Pessoa Vai Te Conquistar Fato É Que Vem Uma Mensagem Positiva Que Vai Trazer Uma Harmonia Pra Você E Ser Uma Pessoa Mais Velha Que Você Se Não For Na Idade É No Pensamento É Uma Pessoa Mais Madura Essa Pessoa Vai Mostrar Que Tem Interesse Por Você A Partir De Agora Vai Com Rapidez Porque Está Confiante Ou Confiança Que Você Também Tem O Mesmo Desejo Que Ele Ou Ela E Essa Pessoa Tem Como Realização Pessoal Investir Em Você Para Tentar Ter Retorno Para Tentar Ter Você Na Vida Dele Ou Na Vida Dela Essa Pessoa Que Vai Iniciar Alguma Coisa Com Você Eu Vejo Uma Alegria Abundância Eu Vejo Terceiras Pessoas Ajudando Vocês E Vejo Vocês Iniciando Algum Tipo De Relacionamento Essa Pessoa Uma Pessoa Que Vinha Te Analisando Vinha Buscando O Melhor Momento Para Poder Agir E Essa Pessoa Agora Acredita Que Esse É o Melhor Momento Vai Ter Convite Para Vocês Saírem Essa Pessoa Vai Se Comunicar Vai Demonstrar Uma Forte Atração Vai Demonstrar Desejo E Vejo Coisas Inesperadas Ajudando Vocês A Ficarem Juntos Também Tá É Uma Pessoa Que Ela Ou Ele Sempre Sempre Pensa Antes De Agir Tá Gente É Um Ser Humano Que Não Age Por Impulso Tá É Uma Pessoa Boa Uma Pessoa Que Está Decidida Decidida Em Relação A Você Sabe Que Quem Vai Arriscar Agora Vejo Também Crescimento Nessa Situação Vejo Felicidade E Vejo Abundância Essa Pessoa Te Acha Uma Pessoa Sensual Te Acha Uma Pessoa Diferenciada Tá E Essa Pessoa Que Vai Querer Esse Envolvimento Porque Já Está Encantado Ou Encantada Essa Pessoa Vai Seguir Adiante Com Você Em Vejo Felicidade E Concretizações Vem Um Amor Pleno E Feliz Tá Gente O que Isso Quer Dizer É Aquele Amor Que Se Você Regar Se Você Cuidar Vira Relacionamento Essa Pessoa Chega Chega Para Mexer Com O Seu Psicológico Para Você Que Quer Um Novo Amor Essa Pessoa Chega Para Acabar Com As Suas Dúvidas Vou Revelar As Possíveis Seis Letras Do Nome Do Sobrenome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Lembrando Que Se Não Combinar Com Você Fica Tranquilo Fica Tranquila As Letras É Só Para Dar Uma Direção Maior Não Quer Dizer Que A Tiragem Total Não Seja Para Você Se Você Está Gostando Compartilhe Esse Video Se Inscreva No Canal E Deixe Seu Like Primeira Letra Do Nome Sobrenome Ou Do Apelido Dessa Pessoa Temos A Letra E Segunda Letra Letra Z Terceira Letra Letra Y Quarta Letra Temos Uma Letra P Quinta Letra Uma Letra N Sexta E Última Letra De Hoje Da Pessoa Que Vai Te Chamar Para Conversar Para Resolver A Situa De Vocês É A Letra H Eu Sou Cigano Igor E Nesse Exato Momento Eu Vou Falar Para Você O Seguinte Você Pode Tudo O Que Você Quer Basta Você Ser Determinado Determinada E Acreditar Você Que Está Passando Por Uma Dificuldade Entenda O que Eu Vou Te Falar Não Existe Situação Do Win Que Dure Para Sempre Olha Para O Céu Com Fé Peça Auxílio Espiritualidade Peça Socorro Peça Para Deus Ou Guias Ou Orixás Ou Oxalá Azambi Não importa o nome Se direciona Ao céu E Peça Eu Aceito O Livramento Dessa Situação Eu Aceito A Minha Prosperidade Eu Aceito A Minha Felicidade Fale Que Você Aceita Não Fale Que Você Quer Quem Quer Nunca Tem Nada Tá Quem Aceita As Prosperidades Quem Aceita A Melhora Financeira Aceita A Melhora Amorosa Aceita A Melhora De Saúde Você Vai Ter Entendeu O Universo Não Dá Nada Para Quem Ficar Pedindo O Universo Entrega Aquilo Que É Seu Por Direito E Para Quem Tem Fé Então Você Aceita Tá Bom Querer Não Queira Mais Aceite Tudo De Bom Que É Para Você Que Todo Povo Cigano Abençoe Você Ilumine Seus Caminhos E Abençoe Sua Vida Se Gostou Compartilhe Esse Vídeo Deixe O Seu Like Ative O Sine Abençoe Abençoe Abençoe